De 12 a 21 de abril, então é a nossa festa em louvor, a Santo Expedito. O dia de Santo Expedito é dia 19 de abril. Então, durante a nossa novena, nós temos o início às 18 horas, a partir das 18 horas e a Santa Missa às 19 horas, também a oração da novena. Todos os dias, essa nossa programação. Agora, no dia de Santo Expedito, dia 19, será na próxima sexta-feira. Então, nós teremos também a posição com a imagem de Santo Expedito. Nós temos, como de costume, após a celebração da Santa Missa, a movimentação nas barraquinhas, aqui na comunidade de Santo Expedito, com aquelas comidas e bebidas típicas de nossas festas. Se é convidado a participar conosco também, a participar do show de prêmios. Nós temos cinco membros, você é convidado a participar conosco, adquirindo a cartela por R$ 20,00, com os membros dos nossos principais, mesmo aquele participador da nossa empresa. E lembrar, e fazer um momento também, para o próximo domingo, dia 21, nós teremos a cabalgada com o EAC. A cabalgada, e depois da cabalgada, vai ser servido um almoço, uma promoção do EAC, para ajudá-los a fazer o seu encontro. O almoço é partir das duas e meia, para você é convidado a vir participar conosco também, do almoço do EAC, aqui na barraquinha de Santo Expedito. Nós pedimos a intercessão de Santo Expedito, por suas causas justas, por suas causas urgentes. Venha apresentar a sua oração, neste domenário, no dia de Santo Expedito. Você vai ter este amparo, esta intercessão de Santo Expedito, nesta situação de que vocês possam estar com.